Olá, Ricardo Selig! Olá, galera colecionadora! É um prazer imenso participar aqui do quadro, trazendo a minha coleção para vocês, uma pequena fração dela, tá? Eu sei que eu sou um pouquinho peixe fora da água dentro do métier, dentro do contexto abordado pelo canal. Normalmente, a galera mais ortodoxa do rock que participa e tal, mas eu tenho um gosto um pouquinho diferente, um pouquinho mais cosmopolita, digamos assim. Então, espero que vocês me entendam e tal, e curtam os discos que eu vou mostrar e o que eu vou falar, tá bom? Para começar, vou me apresentando aí para vocês. Eu sou o Hugo Cochamborga da Rosa, tenho um canal no YouTube chamado Doutor Fonocaptor, convido a vocês para conhecerem e tal, né? Aquela coisa toda. Sou radialista e também tenho formação em direito, né? Tenho formação em rádio e TV e também formação em direito. E estou aqui, então, para apresentar um pouco da minha coleção para vocês. Vamos nessa? Bom, para começar, qual foi o meu primeiro disco? O meu primeiro disco, eu ganhei aos três anos de idade, já pertencia ao meu pai, já pertencia à coleção dele. Eu comecei a colecionar discos, a ter meus primeiros discos em mãos muito pequenos, já com três anos de idade, eu ganhei os meus primeiros, que eram, basicamente, discos de historinhas infantis e o meu primeiro disco de música, que foi esse, um disco de 1953. Eu explico, meu pai, ele já era uma pessoa de bastante idade quando eu nasci, já era quarentão, né? E a minha mãe nasceu em 1950, ao passo que ele nasceu em 1930. Então, havia uma grande diferença de idade entre eles e os gostos também eram antagônicos, né? A minha mãe curtia mais rock, curtia mais a praia da jovem guarda em diante ali, né? E do rock dos anos 60, dos anos 70 e coisa e tal. E já o meu pai já tinha um gosto bem exótico, né? Para os padrões atuais. O primeiro disco foi esse, Conjunto Vocal Farroupilha, de 1953, que é um disco que tem músicas tradicionais do Rio Grande do Sul, com arranjos bem exóticos aqui, do maestro Aldo Taranto, que inclui, por exemplo, violino, inclui marimba, inclui guitarra havaiana. Tem vários instrumentos bem diferentes que não fazem, tradicionalmente, parte da roupagem da música do Rio Grande do Sul, né? Não se vê isso usualmente. É um disco bem diferente. Meu pai gostava de tango, gostava de bolero, gostava de todas essas músicas que eram referentes à geração dele. E eu herdei um pouco disso. Eu gosto também, não vou mentir, tá? Próxima pergunta. O que você está ouvindo agora? Esse álbum duplo sensacional dos Rolling Stones, que não é muito comentado. Na época, houve um certo agito do lançamento desse disco, sobre o lançamento dele, mas parou por aí, né? O pessoal não fala muito desse disco e eu acho que isso é um pouco injusto, porque o disco é muito bom, principalmente a música Streets of Love, que é a minha favorita. Confiram que vale a pena, o disco é demais. Álbum duplo aí e tal, dos bons e velhos Rolling Stones. Qual item você mais curte na coleção? Pois bem, eu tenho vários itens muito interessantes. Eu tenho, na parte do rock, por exemplo, eu sou um cara muito pesquisador, assim, das origens do movimento e tal. Eu curto bastante o início do movimento. Então, eu tenho o primeiro rock que realmente fez sucesso, que realmente marcou as paradas, que foi Rock and Roll The Clock com o Bill Haley and His Comets. Eu tenho 78 rotações original da época. Em seguida, eu tenho a primeira gravação de rock feita no Brasil e eu tenho um outro 78 rotações da Nora Ney pela Continental, que é o Rock and Roll The Clock, o próprio Rock and Roll The Clock do Bill Haley, né? Com o nome de Ronda das Horas. Aqui ele recebeu o nome de Ronda das Horas. Mas ela canta em inglês, pessoal. Ela canta em inglês, a Nora Ney, tá? E também tem um outro 78 rotações, que foi o primeiro rock feito para a língua portuguesa, gravado em português, historicamente reconhecido, que, pasmem, foi com o Calbi Peixoto, chamado Rock and Roll em Copacabana. Esse foi o primeiro rock and roll gravado em português. Eu também tenho esse disco, tá? Além disso, eu tenho esse disco precioso do Raul Seixas, hoje super valorizado. Chama-se Se o Rádio Não Toca. Ele faz frente a um show do Raul feito em Brasília, em 1974. É muito irado esse disco. Tem aqui Al Capone, Prelúdio, como o vovó já dizia, Loteria da Babilônia, Lua Bonita, Guita, As Aventuras de Rouseixas na Cidade de Thor, Metamorfose Ambulante, Não Pare na Pista, Sociedade Alternativa, O Trem da Sete e outros. No formato de longplay, esse disco é muito valioso e muito procurado pelos fãs do rock em geral. Qual é o seu álbum favorito de todos os tempos? Tá ali ele, ó, enquadrado como disco de ouro. O álbum Horizon, dos Carpenters, que é uma dupla de música pop romântica da década de 70, que fez muito sucesso. E esse disco tem várias páginas musicais muito bacanas. Tem Please, Mr. Polkzman, que foi gravada pelos Beatles e pelas Marvelettes, que tem a gravação original dessa música. Tem Only Yesterday, que é a minha música favorita. Tem também Solitaire, do Neil Sedaka, numa versão incrível. O disco é sensacional, tá? É muito bonito, é muito legal e muito trabalhado. Tem um arranjo impecável e os vocais doces e melodiosos da dupla. Recomendo. Esse é o meu álbum favorito de todos os tempos. Não vou dizer que o disco é o melhor disco de todos os tempos, porque eu estaria sendo prepotente em julgar qual seria o melhor disco de todos os tempos, baseado no meu gosto pessoal, né? Cada um tem o seu gosto e eu respeito, então... Mas vou dizer que, pra mim, é o melhor disco. Eu gosto demais. Próxima pergunta. Quantos discos você possui na coleção? Eu vou dizer, eu vou sintetizar em alguns milhares. Eu não sei ao certo quantos, tá? Eu acredito que esteja na faixa de 2 a 3 mil itens, pelo menos, tá? Eu acho que talvez até mais, pelo seguinte, eu tenho praticamente uns mil CDs, né? Aí, entre 78 rotações, LPs e compactos, seguramente eu devo ter mais uns 2 mil, pelo menos. Então, a conta vai longe. Na verdade, são bastante... É um número significativo, né? Eu sei que a minha coleção é modesta diante da coleção de outros colegas aí, mas, mesmo assim, já considero bastante relevante, né? Principalmente porque ela abrange desde o início do século, desde as gravações da Casa Edison, né? No início do século, até mais recentemente. Então, é uma coleção que abrange um espaço-tempo, né? É muito, muito largo. De que bandas você possui mais discos? Com certeza, Carpenters, que eu possuo praticamente a coleção completa. O único disco deles que eu não tenho é An Old Fashioned Christmas, de 1984, que é um álbum de Natal. Os demais eu possuo todos, inclusive os lançamentos específicos do Japão e da Inglaterra, por exemplo, que saíram só lá, né? Depois eu diria que eu tenho Beatles bastante, eu tenho Stones bastante, eu tenho vários discos do Pink Floyd, né? Que mais aí? Do Deep Purple, tenho bastante coisa. Nazareth, que é a minha banda de rock favorita, para quem não sabe, eu adoro demais, eu curto demais o trabalho dos caras aí, do Dan McCafferty e dos demais integrantes da galera aí, do Nazareth. Então, é uma coleção bem ampla, né? Onde você guarda os seus discos? Nesse modesto cantinho aqui, que eu chamo de gabinete musical, juntamente com o meu equipamento, também aqui na mesma salinha, tá? Eu uso como equipamento padrão um toca-discos Numark, TTX USB, que eu considero excelente. Ele é o topo de linha da Numark, tá? Ele tem 78 rotações, ele me atende bem, ele tem uma sonoridade muito legal. Tenho também um receiver da Sony, tenho também um par de caixas ativas. Enfim, esse setup é um setup simples, mas me atende bem. Eu moro num apartamento muito pequeno, tem apenas 50 metros quadrados, e eu não posso exagerar no som e tal, porque a dimensão do apartamento não permite que eu exagere, né? Mas é isso aí, enfim, a respeito dessa parte de local, né? Onde eu faço a minha audição, onde eu guardo meus discos, e também a questão do equipamento que eu utilizo. Muito bem, agora vem uma parte legal. Mostre seus itens autografados. Como sou um garoto que mora no interior do estado, eu não tenho facilidade em ter acesso a shows de grandes bandas internacionais, por exemplo, pra mim é bem complicada a mobilidade, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Passo Fundo. Aliás, o nosso amigo Ricardo já passou por essas plagas, né, Ricardo? Enfim, eu não tenho... Shows internacionais aqui foram muito poucos que saíram. Eu fui ao do Nazaré, que eu me lembro, né, do Nazaré, não faz muito tempo, alguns anos atrás, e tal, e tive essa honra de assistir um show deles ainda com o vocalista original, o Dan McCafferty, e de internacional, basicamente, fora shows de outros artistas solo, como o Julio Iglesias e tal, que eu fui assistir, que não tem nada a ver, né, é outro departamento, eu não assisti muita coisa internacional, não. Mas tenho aqui essa foto autografada que o Richard Carpenter, dos Carpenters, me enviou dos Estados Unidos em 1993, quando eu era adolescente, né, em 1993, com muito carinho. Esse pôster autografado, que pra mim é uma relíquia, com certeza. Alguns artistas que eu tive a honra de conhecer, travar conhecimento, fazer amizade, conversar, bater papo e tal, e que eu tive a honra de coletar os seus autógrafos, tá? Por exemplo, aqui o Renato e suas Blue Caps, que praticamente foram uma das vertentes do início do rock aqui no Brasil, né? Juntamente com o pessoal da Jovem Guarda, né? Antes teve aí o Carlos Gonzaga e outros que abriram o fronte pro rock, mas eles foram precursores, sem dúvida alguma, foram os nossos Beatles. Infelizmente o Renato faleceu com essa história do Covid aí, né? E a gente teve essa perda terrível. Aqui nós temos um cara que eu considero um gênio da guitarra, ele tem um estilo muito próprio de tocar, uma figura muito simpática, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, grande, grande, grande Lulu Santos. Até tive a oportunidade de fazer uma locução pra um show dele no Vivo Rio, né? Como locução pra comercial de televisão, fui eu que fiz. Em duas ou três oportunidades, eu fiz trabalhos pro Lulu também, tive essa honra. Aqui Cleiton e Cleitir, essa dupla gaúcha sensacional de música popular brasileira, com um toquezinho regional, a música deles. Demais, os caras são muito feras. Aqui outro cara que é da... das antigas do rock aí, até hoje tá na área. Grande e tremendão Erasmo Carlos. Também tá autografado, bonitão. O álbum de 25 anos de carreira de 1980. Aqui nós tivemos mais uma baixa devido ao Covid. Aqui o Paulinho do Roupa Nova. Todos os integrantes da dupla, da dupla no dado grupo autografaram aqui e tal. Foi um prazer imenso, né? Esse momento de conhecê-los todos. E aqui tem que ir de abelha, né? A Paula Toller autografou. Muito querida, muito simpática também. Também faz parte da história do rock nacional, sem dúvida alguma, do movimento dos anos 80, né? Aqui nós temos, pra finalizar, esses que eu separei, que teria mais até o grande toquinho, mais um ícone da música popular brasileira. Eu escolhi que ele autografasse o álbum Aquarela, porque ele é um símbolo, né? Da carreira dele. É um dos discos mais vendidos da carreira dele, um dos maiores sucessos. E porque a capa era clara, né? Facilitaria a visualização, porque quando a foto é muito escura ou muito poluída, prejudica bastante o autógrafo, né? Próxima pergunta, qual foi o último disco que você comprou? Não tinha onda. Sem lenço, sem documento nacional, já tinha esse disco, tá? E já tinha comprado, quando eu tinha 14 anos, eu encontrei um senhor que tinha os discos à venda, eu comprei uma unidade, mas o disco dele estava bem mais, bem pior a conservação do que esse disco. Então, o último disco que eu comprei, que aliás faz dois dias atrás, foi esse. Não vou mentir, não vou inventar moda, né? É a informação correta. Sem lenço e documento nacional aqui, da Rede Globo de televisão. Trilha sonora de novela, que muitos roqueiros aí, torce o nariz também para esse tipo de coisa. Eu sei que vão me macetar. Eu tinha uma vizinha que morava no Paraná e ela usava esse termo, tinha um garoto que era filho dela, que ele a plantava e tal, fazia arte, daí ela dizia assim, o nome dele, e daí, fulano, eu vou te macetar. Então, não me macetem. Ela trouxe esse termo do Paraná porque eu não conhecia. Aqui, para finalizar, galera, uma recomendação, e eu vou recomendar esse sim de rock, tá? God Thunder. Esse disco, galera, é um primor. Essa banda é uma banda de um disco só. Pesquisem na internet, vocês vão achar no YouTube, facinho. Conheçam a obra deles. Esse disco é uma loucura. O baixo é trabalhado. É bem como eu gosto que ele baixa pesado do rock do início dos anos 70, que era usado, bem característico. O vocal é rasgado, um vocal muito irado. Disco bom demais. Esse meu é judiadinho, é usado, tá? É um disco que, no Brasil, é difícil de conseguir. O meu é edição brasileira. Aqui atrás, por exemplo, essa foto que na edição brasileira é preto e branco. Na importada, na americana, é colorida essa foto. Ele é mais... Um acabamento melhor, né? Como era usual nos anos 70, os discos... E até hoje, muitas vezes acontece, né? Até recentemente, os discos importados terem um acabamento melhor que os nacionais. Recomendo demais, especialmente essa faixa Centries. Pesquisem essa música, tá? É S-E-N-T-R-I-E-S. Ela começa com som tipo parque de diversões e entra uma guitarra foda. É demais isso daqui, tá? Recomendo pra vocês. Quem conseguir, tem muitos colecionadores que moram no exterior que tem mais facilidade de ter acesso. Não percam de comprar esse disco. Então é isso. Mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês. Aí a oportunidade é o Ricardo. Eu vou falar novamente no meu canal porque eu esqueci de falar o que trata o meu canal. Antes, né? Quando eu falei que eu tinha um canal no YouTube, o Dr. Fonocaptor, ele trata de rádio escuta em um das curtas, né? A gente sai a campo pra fazer escuta, pra pegar rádios de cidades distantes, de países distantes. Discos de vinil, antiguidades e colecionismo em geral. E também algumas coisas exóticas também são tratadas no canal. Mas essencialmente, discos de vinil e também essa parte de rádio escuta. Galera, obrigado demais de coração pela oportunidade. Me queiro bem que não custa nada. um grande abraço. Valeu, Ricardo, obrigado. Tamo junto aí e sucesso ao seu canal e a todos os amigos colecionadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti